E o que os jovens pensam sobre a violência? O outro olhar de hoje mostra opiniões de moradores de Ceilândia, cidade do Distrito Federal. A produção é da TV Jovem de Expressão e da Central Única das Favelas. A população jovem é uma das que mais sofrem com a violência no Brasil. Atualmente, cerca de 14 mortes de jovens são registradas a cada 100 mil habitantes. E na Ceilândia, o que será que os jovens têm a dizer sobre isso? O que está faltando é mais investimento na educação. Eu acho que a gente vê tanto o governo investindo em eventos, em festas, e deixa a desejar no esporte, na ocupação do tempo do jovem. Eu acho que com a valorização do esporte e com o incentivo do governo, olhando aqui o nosso lado, visando mais o nosso dia a dia, eu acho que pode sim diminuir todas essas taxas de criminalidade e tudo mais. O que anda junto com a violência normalmente são baixa escolaridade, baixo acesso a recursos do Estado, o Estado normalmente é pouco presente nas comunidades, altas taxas de consumo de álcool. Muitas vezes você percebe que os jovens se envolvem com o crime e com as drogas por falta de informação, por falta de orientação e até mesmo por falta de alternativas. Se investisse o dinheiro no lazer mesmo assim, para o jovem na parte da tarde ou da manhã, para ele não ficar vago o tempo, diminuiria muito a taxa de mortalidade. Eu, particularmente, acredito que você trabalhar a família do jovem vai surtir um efeito muito mais positivo do que muitas vezes você trabalhar com o próprio jovem. O governo agindo mais na prevenção, colocando os jovens na escola e fazendo atividades que eles realmente gostam, não só o que está no currículo escolar. Como a gente tem vivido aí, é o crime, é a violência, é o tráfico, tudo isso devido ao jovem não ter nada para fazer. O jovem, ele é o grande centro hoje do debate acerca da violência e ele é uma voz fundamental.